Greve da MRV, perseguição aos lutadores, dia nacional de luta. Meu nome é Marcelo Pablito e para os patrões que acharam que tinham derrotado a nossa classe, nós começamos com uma péssima notícia. A nossa classe tá 1. Oi gente, nesse décimo programa a gente vai começar falando um pouco mais sobre a greve dos operários da construção civil da MRV. Eles estão paralisados há mais de um mês e nessa semana a empresa determinou o corte dos salários. Pois é, essa empresa bilionária que já foi denunciada diversas vezes por submeter os trabalhadores a condições de trabalho análogas à escravidão, além de não atender as reivindicações dos trabalhadores agora, corta os salários deixando os operários e as operárias sem dinheiro para poder pagar as contas mais básicas, o aluguel e até mesmo a comida. Mas os trabalhadores estão segurando firme essa batalha e nessa semana as trabalhadoras da MRV fizeram uma carta para as esportistas olímpicas desmascarando a hipocrisia e o cinismo da MRV que diz apoiar as mulheres patrocinando o projeto Elas Transforma, enquanto impõe para a maioria das trabalhadoras, para essas operárias, a condição de miséria e a fome. Vamos ver agora a carta das trabalhadoras mostrando como são elas que transformam a realidade. Carta das trabalhadoras em greve da MRV às atletas olímpicas. Foi com muita admiração que assistimos cada uma de vocês nas Olimpíadas de Tóquio. Vocês mostraram que as mulheres podem tudo. Nós e nossas famílias vibramos com vocês no skate, no boxe, na vela, na ginástica e em muitas outras modalidades. Mas hoje escrevemos essa carta para pedir ajuda, porque também somos mulheres. E a mesma MRV que financiou o esporte de vocês com o projeto Hashtag Elas Transformam faz de nós mulheres e todos os trabalhadores dessa empresa passarem por humilhações nos canteiros de obra. Aqui em Campinas entramos em greve já faz mais de um mês e a empresa não negocia a nossa pauta e agora cortou o nosso salário. Na obra falta material, falta EPI, papel higiênico e muitas de nós ganhamos menos do que os homens. Mas a verdade é que sem a gente a obra não termina. A gente que faz a limpeza todos os dias, que faz o rejunte dos apartamentos e que agora luta junto com nossos companheiros pelo direito a PRR e melhores condições de trabalho, porque a MRV é acusada até mesmo de ter trabalho análogo à escravidão. Nós somos maioria de mulheres negras e nordestinas, saímos das nossas casas para trabalhar nos canteiros de obra e sustentar nossas famílias e não merecemos ser tratadas assim. Agora estamos sem salário e a empresa segue de olhos e ouvidos tapados. Pedimos a ajuda de vocês, para que a nossa luta seja conhecida e para que a empresa negocie nossa pauta, para que possamos seguir sustentando as nossas famílias. Grande abraço. Trabalhadoras da MRV em greve. Por isso nós reforçamos a partir do Esquerda Diário o chamado a que todas as organizações de esquerda cerquem de solidariedade essa luta e exijam das grandes centrais sindicais que tomem medidas concretas de solidariedade para que essa luta possa vencer. Nessa quarta-feira, dia 18 de agosto, aconteceu o Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa do Bolsonaro. E o Esquerda Diário teve em vários estados cobrindo as manifestações e onde foi possível ver que, apesar da política das grandes centrais sindicais, algumas categorias paralisaram e se expressou também uma vanguarda importante nessas manifestações. Infelizmente, o que a gente viu é que, mesmo nos locais de trabalho onde se expressava a disposição dos trabalhadores para enfrentar essa reforma, não aconteceram assembleias nos locais de trabalho para organizar os trabalhadores e aderir com peso nesse Dia Nacional de Luta. O que sobrou, sim, foi o peso dos aparatos das centrais sindicais. Ao mesmo tempo que continuam ocorrendo vários ataques nacionais, a gente não vê uma orientação dessas centrais sindicais que permita superar os limites de cada luta parcial, de cada categoria, pelas suas reivindicações e que pudesse coordenar e unificar essa insatisfação para a gente enfrentar o governo como um punho só. Isso não só porque continua sendo uma ausente da política das centrais sindicais, a batalha por um plano de lutas, mas também porque as lutas que poderiam ocorrer, como a Greve Nacional dos Correios, foi votada para acontecer essa semana, foi sabotada pelas direções da CUT e da CTB. E a gente conversou com a Marcela Campos, que é professora estadual, diretora da POSP e estava lá no dia 18. E ela vai dar uma palavrinha para a gente. Estou aqui hoje no ato do dia 18, que apesar da direção da POSP, teve uma grande participação e paralisação dos professores nas escolas para exigir derrotar, colocar abaixo a reforma administrativa do Bolsonaro e Guedes, mas também a reforma administrativa do Dória aqui de São Paulo, que sobretudo ataca os professores categoria O. Nós estamos aqui com diversas outras categorias, com esquerda diário, exigindo um plano de lutas para centrais sindicais, para os sindicatos, para derrotar as reformas, para derrotar as privatizações. E essa semana nós vimos mais uma amostra do autoritarismo do judiciário contra os trabalhadores. O dirigente sindical e militante do PSTU, Antônio Macapá, foi condenado pela justiça a 16 dias de prisão, acusado de desobediência civil por conta de uma manifestação na Via Dutra, em 2015. Essa manifestação foi parte da greve dos trabalhadores da General Motors contra as demissões de centenas de trabalhadores que a empresa fez na véspera do Dia dos Pais. Essa condenação no Macapá é completamente absurda e mostra uma tentativa autoritária da justiça para tentar intimidar os trabalhadores que lutam contra os ataques, assim como fizeram recentemente prendendo a liderança dos entregadores Paulo Galo. A gente não pode aceitar essa condenação absurda e, por isso, a gente se soma à campanha contra a condenação do Macapá e colocamos o Esquerda Diário a serviço da defesa de todos os lutadores. Então, gente, no momento em que a gente está vendo tantos ataques ao conjunto da nossa classe, seja no setor público ou no setor privado, em que a gente está vendo o avanço da precarização, da informalidade, da fome, é mais necessário do que nunca uma luta efetiva contra o governo Bolsonaro, o Mourão e todo esse regime golpista. Isso só vai ser possível através da nossa auto-organização, nos locais de trabalho, com assembleias e reuniões, onde a nossa classe tem a voz para romper com essa trégua que as direções das grandes centrais sindicais estão fazendo com o governo e com a classe dominante. A gente vai encerrando por aqui. Queria lembrar todo mundo de curtir e compartilhar o nosso programa, seguir o Esquerda Diário nas redes sociais e a gente se vê na semana que vem. Música 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 Música